Vamos resolver agora essa questão aqui, ó. Em uma PA, em uma progressão aritmética, cujo primeiro termo é 1,87, ele colocou aqui, ó, esse é o primeiro, vai marcando isso aqui para você não esquecer, primeiro termo é 1,87. E a razão dessa PA, a razão da PA, 0,04, 0,004. Temos que a soma dos 10 primeiros termos vale quanto? Olha, é uma questão de PA na manha, só dá um trabalho aqui nas contas. Vamos lá? Primeiro você tem que achar o A10 na PA. Professor, quem é o A10 na PA? É A1 mais 9 vezes a razão. Professor, da onde veio esse 9? Olha lá, se aqui é 10, aqui você faz 10 menos 1, vai dar 9. Ou então você pensa 1 a menos. Se é 10, é 9, que aqui é o A1. Então você tem aqui, ó, que o meu A10 é A1 mais 9R. Agora, você vai o quê? Substituir aqui. Você tem que o nosso A10, aí você coloca aqui, ó, A10 será o A1. A1 é o primeiro termo. 1,87 mais 9 que multiplica a razão. Quem é a razão aqui? 0,004. Agora você recorda muito bem que primeiro você tem que resolver aqui essa multiplicação. Então, 1,87 você repete. Aqui você pode fazer de cabeça, não pode? 4 vezes 9 vai dar 36 no final. Então eu vou ter 0,036. E agora você vai somar aqui, 1,87 mais aqui, 0,036. Não vai esquecer que aqui não apareceu ninguém. Está subtendido um 0. Está subtendido um 0. 0,0 mais 6 é 6, 3 mais 7, 10 vai 1, 1 mais 8, 9 mais 0,9. E bem aqui você tem 1. Então aqui eu tenho, ó, que o meu A10 será 1,87 mais 0,036 deu 1,906. Então você tem aqui o A10. Acabou, professor? Não, ele quer a soma dos 10 termos. E você sabe muito bem que a soma, coloque aí, ó, a soma dos 10 primeiros termos na PA é A1 mais A10 vezes 10 dividido por 2. A1 mais AN vezes N sobre 2. Então A1 mais A10 vezes 10 sobre 2. E aí você vai colocar agora o valor do A1. Qual é o primeiro termo? Ah, o primeiro termo é 1,87. Quanto é que vale o décimo termo? 1,906 vezes 10 dividido aqui por 2. Agora você tem que ter cuidado com essas contas. Vamos lá? Você me ajuda? Bem aqui, ó, eu tenho 1,906 somando com 1,8 aqui, 7. Acrescento 0 e aí você soma aqui, né, vírgula embaixo de vírgula. Você vai ter aqui, ó, 6. Bem aqui, 7. Aqui 9 mais 8, 17 vai 1. Então vai dar 3, desce a vírgula, tá aqui. Então a soma das 10 parcelas será 3,776 vezes 10 dividido por 2. Agora, fera, você vai fazer o seguinte. Você vai dividir aqui o nosso resultado bem aqui, ó. Esse resultado você vai dividir aqui por 2. E aí você vai ter o seguinte esquema. Esse dividido por 2 aqui, esse valor vai dar quanto? Vamos colocar aqui, ó. Essa divisão por 2 aqui, você vai ter o valor de 1,888 vezes, bem aqui, 10. Aí você multiplica por 10, 1. Aqui, ó, a vírgula corre uma casa decimal, né? Então vai ficar 18,88. E aí você vai gabaritar a alternativa aqui, letra A, nessa questão. Qualquer dúvida, você faz a divisão aqui, viu? Basta você pensar aqui em 3,776. Quando você dividir por 2 aqui, ó. Você pega, por exemplo, aqui, ó. 37 dividido por 2, 18. 18 vezes 2 dá 36 para 37, 1. Aí desce o 7. 17 dividido por 2, 8. 8 vezes 2, 16 para 17, 1. E aí desce o 6. 16 por 2, 8. Vezes 2, 16. Para 16, nada. Zerou. Zerou. Fiz aqui, de repente, você poderia ter uma dúvida aí nessas contas aí que são essenciais. Tá bom? Bate aquela foto aí. Marca a gente aí nas redes sociais. Estou voltando. Você está gostando dessa videoaula? Então, desde já, não esqueça. Deixa aquele seu like, parceiro. Meta a mão aí no joinha. E não esqueça de deixar seus comentários e compartilhar essa videoaula. Então, vamos seguir a nossa aula rapidola.